E aí galera do Luralíngua, aqui é o Fabrício de novo E no vídeo de hoje a gente vai ver mais uma dessas diferenças Agora entre dois verbos, o to get up e to wake up Então bora lá Bom, mas qual que é a diferença entre esses dois verbos aqui? Vamos pensar aquela segunda-feira chata, cansada Que você tem que acordar de manhã pra ir pro trabalho E você coloca o alarme do celular, o alarme do celular toca Mas você acorda, mas você não quer sair da cama, você não quer se levantar Você quer ainda ficar lá uns 5 minutinhos, você aperta o botão dos nus, né? O soneca algumas vezes E aí no final, depois de muito tempo, você acaba se levantando É exatamente essa a diferença entre os verbos to wake up e to get up Então vamos ver primeiro o verbo to wake up Que ele vai significar exatamente isso de acordar Não necessariamente você se levantar, mas você acordar Então você pode dizer I usually wake up at 6am Eu geralmente acordo às 6 da manhã Ou então no passado também, ele é um verbo irregular A forma dele no passado é woke, woke up E aí it was knowing when I woke up Estava nevando quando eu acordei Mas esse aí é o verbo intransitivo, né? O verbo que não tem ação sobre nada É eu acordei, ele acordou e acabou por aí mesmo Mas ele também pode ser um verbo transitivo Que aí eu acordei alguém Então aqui a gente pode ver um outro exemplo quando ele funcionou como um verbo transitivo Por exemplo That noise woke me up Então aquele barulho me acordou Então olha a diferença do que a gente estava vendo antes I woke up Ou that noise woke me up Então aqui a gente tem o me, que é o objeto da ação Nesse caso sou eu, né? O barulho me acordou E aqui é o verbo transitivo direto funcionando Mas a gente tem também o verbo to get up Que aí seria levantar-se A gente vai levantar da cama A gente pode acordar, wake up Mas ficar deitado ainda Uma hora, duas horas Com preguiça Especialmente no final de semana Mas geralmente no dia de trabalho a gente tem que To get up A gente tem que se levantar E aqui mais uns exemplos I get up every day at 6am Então eu me levanto todo dia às 6 da manhã E aí você pode ver que tanto faz Você falar eu acordo todo dia às 6 da manhã Eu me levanto todo dia às 6 da manhã Em português também E em inglês é a mesma coisa I wake up every day at 6am Ou I get up every day at 6am Meio que tanto faz Porque pelo contexto, né? Você sabe que a pessoa se levantou da cama Para ir para o trabalho Para ir para a escola Alguma coisa assim E aqui a gente também pode ver um exemplo no passado Que o verbo to get To get up, né? O phrasal verb Ele também é irregular Então o passado dele vai ser got Got up Então she got up late Ela se levantou tarde Também nesse sentido, né? De acordar, de se levantar Sair da cama de alguma maneira Então por hoje é isso, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau